E aí, X, bem-vindos, piscianos, piscianas ao canal Despertar Consciente. Meu nome é Paulo. Hoje eu vou fazer para vocês a leitura para o mês de abril de 2022. Desejo boa sorte a todos e peço que fiquem aqui comigo até o final do vídeo, pois possivelmente terá uma linda mensagem no final deste vídeo. Então fiquem comigo até o final dele e vamos juntos aí. E aí, já aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo, que isso é muito importante para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possíveis, que é o vídeo desse canal. Então, se quiserem compartilhar o vídeo também, agradeço profundamente. Então vamos lá, vamos ver o que o Tardou traz para vocês aqui para o mês de abril de 2022, para os piscianos e piscianas. E aqui a carta do enforcado, que é a carta do signo de peixes, mais o marcando maior, a estrela, representando a cura. Olha só, vocês estão muito iluminados. E aqui a temperança para vocês também. Esse mês já deu, meus queridos piscianos e piscianas. Tirar mais um aqui. A sacerdotisa. Falando da impuição. Meu Deus. Mais um arcano maior. O carro. Que isso, peixes. Que velocidade é essa? Quanta escolha, quanta coisa boa. E o rei de paus. Então vamos ver aqui o que temos nesse mês para vocês aqui. Então a carta do enforcado, ela pede para termos um pouco mais de paciência, mas que tudo vai se ajustar no caminho aí. E vem a linda carta da estrela dizendo para vocês que realmente tem uma iluminação, tem uma cura se manifestando na vida de vocês. Vem também a carta da temperança aqui dizer para vocês que realmente é no tempero da vida, é na esperança, na espera. Então você deposita uma energia em alguma coisa. Você realmente acredita que o tempo certo para isso vai se manifestar. e a sacerdotisa vem trazer para você que você tem a intuição, você sabe o que fazer nesse caminho. Realmente você tem todas as ferramentas que você precisa. É só descortinar tudo aquilo que você ainda está. É um pouco talvez... que está talvez um pouco assim obscuro, que está um pouco oculto, mas não tenha dúvida, você está sendo iluminado, você sabe que o caminho está livre. E o carro vem para dizer para vocês que sim, que vai ter movimento nos projetos de vida de vocês. Pode ser na área financeira, na área do relacionamento, na área do trabalho. Em todas as áreas que vocês forem manifestar alguma coisa, vocês vão ser muito abençoados. Vocês têm a energia do Rei de Paus, aquele que faz, aquele que realmente sabe o que quer. Então a clareza vai vir. Ela vai vir para vocês através da intuição nesse mês de abril. E vocês vão saber realmente dirigir as rédeas da sua vida. Vão saber quais caminhos escolher, quais as melhores oportunidades que vão chegar para você. E vocês vão saber exatamente o que fazer. Então qual escolha, para qual caminho eu vou. Porque eu sei de fato que eu quero, eu tenho um objetivo claro na minha vida. Então saber isso já é o suficiente. Então deixem que o tempo, seja no tempo divino, no tempo de Deus. Então não coloquem uma data específica para qualquer coisa, mas sim tenham a certeza que vocês introspectando, vocês realmente sendo iluminados aqui. Vocês vão conseguir fazer a escolha certa para aquilo que realmente vem se manifestar na vida de vocês nesse mês de abril. A estrela vem confirmar isso. Vocês têm a total inspiração, a total iluminação daquele que é maior que tudo, daquele que vem nos orientar através da intuição, que vem trazer para nós a certeza daquilo que viemos fazer nesse mundo. Então, às vezes na nossa vida podemos recuar, podemos recuar um pouco com relação a ter pressa sobre as coisas. Não parar totalmente, mas sim esperar que as coisas se manifestem dentro do tempo do universo, dentro do tempo daquilo que realmente se faz. Então eu planto uma semente e eu sei que essa semente para ela germinar, para ela florescer, para ela crescer, ela precisa de um tempo. E às vezes esse tempo ele é um pouco mais extenso do que aquilo que nós queremos. Naturalmente, o ser humano sempre quer algo com muita intensidade, com muita velocidade. E não é isso. Nós temos que aprender na vida que é o tempo divino, é o tempo da natureza que faz as coisas se manifestar. E sim, esses serão os frutos maduros, serão os frutos colhidos de fato. Então você planta uma semente na vida e você espera que ela germine e amadureça e traga bons frutos. Aquilo que você planta de bom é o que vai se manifestar ali na frente com pessoas, com algum grupo de pessoas, talvez, ou você mesmo tomando a decisão porque você sabe reger um projeto, você sabe construir um plano, você sabe como fazer. Então, Peixis, tenha confiança total naquilo que você tem, na tua intuição. Então, se algum, algo está aí se manifestando para você, tenha confiança. Vai vir, você vai saber quais escolhas fazer e isso tudo vai realmente se manifestar dentro do tempo divino, do tempo, né, do plano que Deus quer para você. Então, tenha confiança em você mesmo, tenha confiança naquilo que o universo traz para você. Não importa as dificuldades, uma sementinha também, às vezes, ela tem muita dificuldade para germinar e para crescer porque ela está em terra árida e, às vezes, ela tem muitos obstáculos para superar, muitas emoções para conter, muitas emoções para trabalhar. então, trabalhe dentro de você as emoções, saiba que a cura está presente e o universo não nos dá um peso maior e nenhum fardo maior do que aquilo que conseguimos carregar, mas tenha certeza que no tempo certo, no tempo divino, você será abençoado, iluminado e saberá fazer as escolhas certas e saberá para que caminho caminhar e saberá o que fazer. então, desce o tempo, desce o tempo, introspecte um pouco sobre aquilo que você está planejando, sobre aquilo que você está criando e amadureça isso dentro de você de uma forma segura e plante a semente no momento que o seu solo, as suas emoções realmente estiverem apropriadas para isso e, com certeza, peixes, você vai ter um mês de abril fantástico, cheio de realizações e colheitas positivas para a sua vida. Então, essas são as energias do tarot para você. Eu peço que você, se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, fique aqui comigo para que a gente consiga aí atingir o maior número de pessoas possível para receber essa mensagem também. Certo? Vou tirar uma cartinha aqui do Ho'oponopono para vocês, para complementação. Vamos ver o que veio aqui. Vem aqui, ó. eu sou significa a presença divina, a união com o todo. É o seu eu maior. Então, é o que a leitura vem trazendo aqui, as energias, elas não aumentem, elas apenas se manifestam de formas diferentes em várias cartas, em várias mensagens. Então, você é. Você é a presença e a união divina com o todo. E o todo quer sempre estar presente na nossa vida. Basta que a gente dê ouvidos aquilo que ele quer nos falar. Que a gente, às vezes, empreste a nossa voz para que ele possa manifestar as palavras e as mensagens dele através de nós. Nos colocando como um canal para que isso tudo realmente se manifeste. E nesse seu projeto, peixes, deixe que Deus fale para você. Deixe que a sua intuição, que é Deus falando com você, traga as respostas que você precisa. Tá bom, meus queridos? Agradeço muito por vocês terem ficado comigo até esse momento. Espero que realmente essa mensagem tenha feito algum sentido para vocês. Se assim o fez, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe se você achar que precisa, que mais pessoas precisam receber essa mensagem. Faça seu comentário para que eu aqui entenda um pouco mais do que vocês gostariam que a gente falasse. Também tenho um vídeo que eu vou colocar na minha playlist os próximos dias que fala sobre renascimento, sobre respiração. Então, se em algum momento da sua vida você tiver alguma dificuldade, tiver um momento difícil para enfrentar e que você julga que é um obstáculo difícil, coloque isso na sua mente. Se acalme, respire fundo, tantas vezes quanto for necessário e você encontrará a resposta que você precisa porque o Divino virá falar com você e lhe dará a orientação. Então, pergunte ao universo qual o caminho que eu tomo, qual semente que eu planto e o que eu faço nesse momento da minha vida. Meus queridos, gratidão por terem ficado comigo até esse momento e até o próximo vídeo. um abril abençoado para vocês, cheio de boas intenções e de boas intuições e que o Divino abençoe a sua vida. Um grande abraço. abençoado. Um grande abraço. abençoado.